Você já ouviu falar da hiperpigmentação? Será que tem cura? Tratamentos? É o que vamos descobrir e falar hoje nesse vídeo. Bora lá? A hiperpigmentação é o escurecimento de áreas da pele devido ao excesso de melanina, que pode ser causado por vários fatores. Entre os mais comuns estão a exposição ao sol, alterações hormonais e até cicatrizes de acne. Vamos falar sobre algumas causas comuns. Primeiro, o sol. A exposição aos raios UV pode aumentar a produção de melanina. Segundo, os hormônios. Mudanças hormonais, como durante a gravidez ou o uso de anticoncepcionais, podem causar melasmas. E por último, a inflamação, cicatrizes de acne ou lesão podem deixar manchas escuras na pele. Agora vamos para as soluções. A primeira dica é usar protetor solar diariamente. Isso é essencial para prevenir novas manchas e evitar as que existem piore. Outra opção são os produtos clareadores, que contêm ingredientes como vitamina C, ácido cógico e ácido glicólico. Eles ajudam a reduzir a pigmentação com o tempo. Para casos mais persistentes, tratamentos profissionais como peeling químico, laser e microdermoabrasão podem ser muito eficazes. Sempre consulte um dermatologista para encontrar o melhor tratamento para o seu tipo de pele. Além dos tratamentos, manter uma rotina de cuidados com a pele é fundamental. Limpe, hidrate e proteja a sua pele todos os dias. E lembre-se de evitar espremer espinhas ou mexer em lesões, para não piorar as manchas. E essas foram as dicas de hoje sobre hiperpigmentação. Espero que vocês tenham gostado. E que essas informações ajudem vocês a conquistar uma pele mais uniforme e saudável. Se você tem alguma dica ou dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!